Nota 10, muito esclarecedora, mas tenho uma dúvida. Eu trabalho com chocolate fracionado e vejo que quando armazeno na geladeira ele soa e tem manchas também, fica molhado. Quando precisa pintar, passar aquele pó de brilho, eu não consigo. O que eu posso estar fazendo para melhorar? Eu uso uma Valério meio amargo e Harold meio amargo. Tu espera ele secar para passar o pó de decoração? Eu acredito que tu está esperando secar e é por isso que você não está conseguindo passar o pó porque ele não está aderindo. Olha só que engraçado, geralmente o chocolate suar é um problema, mas no seu caso não é. Quando a gente pretende passar um pó perolado no chocolate, se deixar ele suar, fica muito melhor. Porque o suor funciona como uma aderência, como se fosse uma colinha mesmo. E daí basta passar o pó no chocolate, no suor, com um pincelzinho bem macio e deixar quietinho por uma meia horinha para ele secar bem. Fica lindo, o pó adere super bem assim e não solta nos dedos. E daí ele não fica com um aspecto dissuado. Faz e você me conta depois. Eu acho que você vai adorar. Eu acho que você vai adorar.